Eu cansei, cansei mesmo. Era todo dia uma pessoa pedindo para eu liberar mais receitas. Eu não aguento mais receber e-mails, ver milhares de comentários dizendo Posta mais receitas. E para acabar com isso, eu criei uma plataforma só de receitas. Toda semana um monte de receitas novas para você não ter mais desculpas e não me pedir mais receitas. Tem receita para tudo que é tipo de gente, de gosto, de preferência. Mas são as receitas mais saudáveis do Brasil. Para ninguém colocar defeito. Quer alta performance nos seus hábitos alimentares? Quer parar de fazer dieta? Quer emagrecer ou reverter sintomas ruins? Então faça parte do clube da receita. Que além de todas as receitas, você ainda tem um encontro comigo mensalmente. Todo mês temos lives fechadas para tirar dúvidas sobre pratos, cardápios, comidas, etc. Fui quem saiba mais e vem para o clube. Te espero lá dentro.